E agora com a ilustre presença aqui neste estúdio, para além da minha, Renato Duarte e de Daniel Leitão, que não são nada ilustres, é o que temos todos os dias, temos Júlio Magalhães, bem-vindo! Extraordinário, bem-disposto! Aliás, ficámos a saber agora que, eu gostava de começar por aqui, que é primo do nosso diretor, portanto a pessoa responsável por nos colocar aqui, não sei o que é que lhe pôs uma cabeça, é primo do Júlio Magalhães. Não fazia ideia. E passam Natal juntos e não sei o que, essas coisas assim. Já, já houve tempos em que sim, agora menos. Ele veio para Lisboa, de Porto, depois vem para Lisboa, ele vai para o Porto. Exatamente. Andamos encontrados. 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 Júlio, bem-vindo mais uma vez. Então vem aqui falar sobre este livro, mas entretanto, antes disso, nós temos estado aqui a conversar sobre si ao longo da tarde. É verdade, é verdade. E a ideia que eu tenho é que está na nossa vida, desde sempre, porque é uma cara muito familiar, já há muitos, muitos anos. Há quantos anos é que anda nestas coisas? Quando é que apareceu na televisão pela primeira vez? 1990. Foi há muito tempo. Já lá vão, já estou fora de prazo. Mas sim, eu diria que é mais. Eu também. Tenho uma sensação de ser mais... Porque eu nasci antes disso, e lembram-me que, quando nasci, já estava lá o Júlio. Tem essa memória. Mas é o feedback também que tem das pessoas com quem se cruza todos os dias. É uma coisa muito familiar. É familiar, exatamente. As pessoas se habituaram a ver, aparecemos na televisão, estamos lá há muitos anos na televisão, e as pessoas habituam-se, fazem, enfim, acham que nós somos já da família mesmo. São muitos anos, são 33, parece que não. É verdade, são, são. É muito tempo, são muitas décadas. Eu vi uma entrevista sua em que disse que a televisão era... Foi qualquer coisa assim, estou a recitar de cabeça, era uma máquina muito cruel, não é? É, exatamente. E eu gostava de falar um bocadinho sobre isso. Alguma vez se arrependeu de ter feito a sua vida tantas décadas na televisão e com tanta exposição? Não. Eu comecei nos jornais, e depois passei para a rádio, e da rádio fui para a televisão. Onde gostei mais de fazer jornalismo foi nos jornais, não é? Onde se fazia mesmo mais jornalismo. A partir do momento em que se entra na televisão, passa-se a gostar de fazer televisão. Nós gostamos de ser conhecidos e de aparecer na televisão. Sim. E a televisão, quando eu digo que é cruel, é violenta para quem vê, mas também é para quem lá trabalha, porque a partir do momento em que nós temos exposição pública, gostamos de ter exposição pública, gostamos de ser conhecidos. Fica viciante, não é? Fica viciante. E é difícil depois perdermos esse palco que é a televisão e sair dele. E isso desgasta-nos muito, porque há uma competição grande, não queremos perder naquele palco. Tem amigos que fez na televisão? Tenho, muitos. Sim, ao longo dos anos sim. Já vêm da RTP Porto, quando eu comecei. Exatamente. Começamos na RTP Porto. Por causa de que estava a comentar também isso com o Renato em off, que é o Júlio é daquelas pessoas que normalmente, mesmo pessoas que fazem exatamente o que o Júlio faz, tem aquela coisa que há sempre pessoas que não gostam muito, há sempre uns que são assim um bocado leitres, há outros que dizem que a pessoa tendência ou tal. O Júlio é uma pessoa consensual. Também é raro. É, eu, há muitos jornalistas e profissionais de televisão que são muito melhores que eu, de longe, na comparação possível. Eu acho é que sou dos mais simpáticos. Pronto, olha. Se não for o mais simpático. E quando é que se lança? Não, mas têm feito muitas coisas em televisão, estou disponível. Também tem a ver com o facto de morar no Porto. eu passo a vida a vir para Lisboa e, portanto, a minha disponibilidade é sempre essa. E tem a ver com as pessoas também, enfim, não sei, é feitio, provavelmente, mas sim, sou dos tipos mais simpáticos, agora não sou o melhor. Teve muitos anos na RTP, depois, entretanto, nesses períodos em que esteve mais afastado, portanto, esteve sempre ligado a meios de comunicação, em direções e tudo mais, nos momentos em que esteve mais afastado do ecrã, propriamente, falou aí que era viciante, teve saudades? Teve bastantes, claro. E é por isso que agora regressou. Também, o ser diretor, nós não somos diretores, estamos diretores. Sim, exato. E ser diretor... É de uma doença. É, é uma doença. Estamos lá, mas a qualquer momento saímos, não é? Ou saímos porque queremos ou saímos porque correm conosco. Exato. Há sempre as duas formas. E ser diretor é uma mochila muito pesada. Temos tratado de pessoas de orçamentos, de gredas, e isso tira-nos espaço para o resto. E, claro, a determinada altura começamos a ter saudades, porque, às tantas, as pessoas também já nem se lembram de nós, não é? Isto é mesmo assim, a vida. Claro. E esse é o medo que eu vos falava há pouco, que é, não sei como é que vou reagir um dia em que, enfim, acabou, não é? Claro. Tem havido muitos casos, vocês conhecem. Claro que sim. A gente fica deprimida e, enfim... Não consegue lidar com... Não consegue lidar com a ausência... Aconsece com os artistas também. Claro, claro. O que acontece connosco. Portanto, eu não sei se estou preparado para esse momento. Ando-me a preparar há muitos anos. E quero ter essa consciência de que é difícil. Nós não queremos. Nós não queremos que isso aconteça. Não, não, claro que não, claro que não. Entretanto, temos aqui... Eu tenho aqui este Quando Voltámos a Acreditar no Amor, é o motivo que o traz aqui. Lançou-se nesta carreira de romancista, já escreveu muita coisa, escreve muito sobre os tempos que passou em Angola, ou essa é uma das inspirações. Este é o terceiro livro, salvo erro, que fala-se um bocadinho sobre esse tema. É o terceiro sobre Angola. É o sexto romance, mas é o terceiro sobre Angola e sobre aquela década de 60. Até foi onde eu fiz a minha infância e a parte da minha adolescência. É o momento da história. Porquê é que eu gosto de falar disso? Primeiro, conheço. Conheço pessoas que conhecem e amigos e... Mas voltou muito jovem de lá, não é? Voltei com 13 anos, sim. Então, quando se debruça sobre esse tema, tem de... Tem de querer falar com pessoas, claro. Mas eu ouvi toda a minha vida, os meus pais, todos, os meus irmãos... Mesmo já depois de regressar, não é? Mesmo depois de regressar e, portanto, é um tema que eu conheço bem. E eu não sou escritor, sou só um jornalista que escreve uns livros. Os meus livros são grandes reportagens, romanceadas, não são mais do que isso, mas são todos baseados em factos verídicos e este é mais um. Este foi para fechar o ciclo da Guerra Colonial. Ou seja, o primeiro livro foi sobre os retornados, sobre a minha família, os meus amigos, toda a gente que teve que vir embora de repente e ficou sem nada. O segundo foi sobre os militares que estavam cá e que tiveram que ir para a Guerra Colonial. Alguns nunca tinham visto o mar, sequer. E este terceiro é para fechar porque a Guerra Colonial não se faz só com militares. Há outros protagonistas da guerra. E este livro é sobre uma enfermeira paraquedista, um fotógrafo de Salazar e um cantor popular. É um triângulo amoroso. É quase, é quase. Meta-pide, mete tudo. Mas é uma história de amor. É uma história de amor. É uma história de amor. É sempre uma história de amor. O Julio Magalhães, aliás, eu disse que ia começar por aí e não disse. Podemos só tratá-lo por Juca. Juca, Juca, Juca. O Juca é um homem romântico. Sou, claro. Acho que somos todos. É. A nossa maneira, não é? Nós na vida andamos todos à procura do amor. Mas é romântico no sentido. É capaz de gestos românticos, aquelas coisas. Sou capaz. Sou capaz. Sou capaz. Mas não sou de lamexices. É uma coisa diferente. Até um qual foi o maior gesto romântico que já fiz. Ou o último de que se lembra. Que possa contar, claro. Possa contar. Olha, agora vocês apanharam-me na curva, não sei. Ou o próximo. Já foi há muitos anos. Eu acho que ainda está para vir. Olha, há nesse livro, às sentas a enfermeira paraquedista, pergunta ao fotógrafo qual foi a melhor fotografia que já fez. E ele diz, ainda não a fiz. Pois. Eu é igual. Ah, que coisa boa. Ainda está para vir. Não está para vir, mas vai levar a fazquisa de certeza. Então, uma história de amor que se passa na Guerra Colonial. São esses os ingredientes principais. Já escreveu muito também sobre outro grande amor. Lá está, estamos a falar de romantismo da sua vida, que é o Futebol Clube do Porto. Sim, sim, já escrevi. Isso foi logo no início. O Daniel está mais alitado para falar sobre esse assunto consigo, mas eu queria explorar aqui um bocadinho essa... Mas foi logo no início. Houve uma editora que convidou a mim, que era adepto do Porto, é um adepto do Benfica e de Sporting para escrever cada um um livro sobre os clubes e escrevi. Não era escrever livros sobre o clube, era sobre, por exemplo, foi sobre os estádios das Antas, os 50 anos do estádio das Antas, os grandes acontecimentos. Não sei se vocês sabem, no livro até está lá um concerto de Frank Sinatra no estádio das Antas. O estádio das Antas. Portanto, eram livros factuais, não eram histórias estruturadas, eram sobre acontecimentos ou sobre o Futebol Clube do Porto, enfim, foi logo no início. Mas mesmo isso é uma prova daquilo que estamos a falar da consensualidade, que é hoje o livro. É muito raro qualquer profissional do jornalismo, da informação, que vá para, neste caso, o futebol, que se associa a um clube e consiga voltar, e consiga continuar a ser levado em conta. Sim, a ser gostado das pessoas e a manter a sua credibilidade intacta. Muitas vezes os jornalistas nem gostam até de dizer que gostam. Pois não, mas eu não sou um fanático, portanto, eu acho que o desporto é um entretenimento, não é mais do que isso. Eu fui jogador de basca, ainda por cima. No Porto? Sim. E, portanto, levo, quer dizer, gosto do futebol do Porto, mas não tenho nada contra o Benfica, nem contra o Sporting, nem contra os outros clubes. Tenho muitos amigos até nos clubes. É um amor saudável. É um amor saudável. Júlio, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso T3. Muito obrigado e boa sorte aqui com o romance. Quando voltámos a acreditar no amor, já está à venda, não é? Já, já está. Júlio Magalhães, muito obrigado. Uma hora de conversar aqui consigo com o Juca. Já temos esta intimidade. Já podemos chamar por Júlio. Já, 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 já. Já podes dizer no teu ouvido que uma vez trataste Júlio Magalhães por Juca. Era o meu objetivo, no fundo. A partir das nove na CNN já. Agora, se tiveres saudades de o ver, é por lá que vais estar. Agora, Crazy Seal, são sete e meia, está com o T3, se vai na estrada, faça uma ótima viagem. Eu e o Daniel Leitão ainda estamos por cá, até às oito e meia. Fico por aí.